Bom, nesse vídeo eu vou compartilhar com você um comentário que eu recebi aqui em um dos vídeos, em uma reprogramação mental gratuita aqui do canal. É um comentário que influencia diretamente para mim e também que comenta sobre a Beth Russo. Então eu vou comentar sobre isso com você e você vai perceber nesse comentário duas coisas que são, eu considero, extremamente importantes para você avaliar na sua vida. Não é, não vou compartilhar o comentário do nada, é porque tem uma lição a ser tirada em cima disso aqui. Eu vou até pegar aqui direitinho, vai ter aqui na tela para você ver. Está escrito exatamente assim, olha. Fabrício, me desculpe, mas não acredito mais nessas técnicas. Já uso este áudio há mais de 20 dias e nada aconteceu. Uso também as técnicas da Beth Russo e nada. O que parece é que só vocês que estão ganhando dinheiro. Desculpe a sinceridade. Bom, é bom, né? Eu normalmente mostro aqui depoimentos de algo que está funcionando muito bem, mas é importante mostrar aqui as críticas também, né? Mas por que eu estou falando sobre isso com você? Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Nesse comentário, ele tem algumas lições. Eu tiro particularmente duas aqui, tá? Para você pensar sobre isso, caso pode, pode ser que você também acompanhe aqui, pode ser que acompanhe a Beth Russo, acompanhe outras pessoas e talvez tenha um sentimento similar. E às vezes pode acontecer exatamente o que aconteceu com essa pessoa aqui. A primeira coisa é com relação ao tempo, né? Olha só. Já uso este áudio há mais de 20 dias. Inclusive, sobre esse áudio, eu vou deixar o link dele aqui. Eu gravei um vídeo mostrando vários depoimentos sobre esse áudio relacionado a dinheiro inesperado. Pessoas que o viram e situações financeiras foram resolvidas de uma forma inesperada. Tá aqui esse áudio. É uma reprogramação mental gratuita que tá aqui no meu canal. É só você clicar no primeiro link aqui da descrição pra acessar. Bom, há mais de 20 dias. O que que isso quer dizer, gente? É bem importante você ter essa noção, tá? As coisas, muitas das vezes, não vai acontecer assim de um dia pra noite. Gente, você, o pensamento que você tem, vou imaginar aí que você tem, sei lá, 30 anos, 40, 50, 60. São décadas, décadas que você vem construindo uma forma de pensar. E uma reprogramação mental, o objetivo dela é mudar a forma como você pensa. 20 dias pode não ser o suficiente pra mudar aquilo que você pensa, tá? Então, nesse mundo que a gente vive hoje, né, de internet, de tecnologia, onde tudo tá assim, né, tudo dá um clique. Às vezes a gente imagina que as coisas vão acontecer assim também. Então, quando ela colocou aqui, há mais de 20 dias, no escrito aqui dá pra imaginar que assim, pô, eu tô usando há uma eternidade isso e não tá funcionando. Então, uma coisa que eu quero compartilhar com você é isso. Será que o tempo que você está fazendo as técnicas já foi o suficiente, né, pra acontecer uma mudança de mentalidade? Pode ser que não, tá? Então, não se desespere, tu tem seu tempo, continue fazendo o que vai dar certo. E o segundo ponto que eu achei interessante aqui é, logo após, né, há mais de 20 dias e nada aconteceu. Nada aconteceu. É uma outra coisa que é preciso você ficar atento com o que você tem de expectativa com as coisas acontecerem. Eu deixei isso muito claro lá nesse áudio, né, de reprogramação, como eu tô dizendo, que tá aqui na descrição. Tem vários relatos lá de pessoas que realmente as coisas aconteceram assim, olha, poxa, tinha uma causa na justiça e foi liberada. Nossa, apareceu um dinheiro na minha conta que eu não sei de onde. Alguém me pagou um dinheiro que tava esquecido há não sei quanto tempo. Mas teve várias pessoas que falaram, olha, eu tava desempregado e consegui emprego. Vou te falar o que aconteceu comigo. A grande, a primeira grande mudança financeira que eu tive veio com uma ideia. Não foi que, ah, coisa aconteceu do nada. Não, foi como uma ideia. A ideia exatamente de criar essas reprogramações mentais. Era uma técnica que eu já usava pra mim e um dia do nada me veio a ideia. Faça essas reprogramações, publique algumas gratuitamente no seu canal do YouTube e venda também as reprogramações. Foi uma ideia. E a aplicação disso fez com que eu realmente ganhasse um bom dinheiro. Então, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Talvez você tá aplicando o que eu ensino aqui, ouvindo esse áudio, aplicando as técnicas do Vida Me Surpreenda, ou do Ho'oponopono Mágico, da Bete Russo, ou qualquer outra técnica que ela ensina. Gente, a Bete Russo é, na minha opinião, a maior, vou dizer, influenciadora, mas é a maior treinadora mental do Brasil, na minha opinião. O impacto que ela tem é extraordinário. O canal com um milhão e tralala de inscritos. Vídeos com a grande maioria, mais de 100 mil visualizações. Ela é um fenômeno. E vê os comentários do vídeo dela, dos vídeos dela. São centenas, às vezes milhares de comentários. Como você vai fazer, vai falar que aquilo não funciona? A questão é que muitas vezes, a forma que funciona, não é a forma que você espera. Você espera que caia do céu. Você fala lá, o Vida Me Surpreenda, da Bete Russo, e fica esperando a surpresa, meu. Cadê a surpresa? Agora deixa eu ficar esperando a surpresa aqui. E não, muitas vezes a surpresa vem através de uma ideia, de algo que você precisa executar. Então, eu quis compartilhar com você essa crítica, vamos dizer assim, para te mostrar esses dois pontos importantes que talvez, se você utilize o que eu converso aqui, utilize o que a Bete Russo ou qualquer outra pessoa compartilha com você e não vê resultado, talvez seja por algum desses dois motivos. Fez sentido essa conversa? Deixa esse comentário aqui, deixa um comentário abaixo, para eu saber. Dá um like aqui também no vídeo. E se você quer ter acesso a esse áudio gratuito, onde literalmente milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas já ouviram e a grande maioria tiveram um resultado extraordinário, acesse gratuitamente aqui no link da descrição. É isso. Abraço. A gente se vê no próximo vídeo.